O Senhor é teu, só Deus é o Senhor, O Senhor é teu, só Deus é o Senhor, O Senhor é teu, só Deus é o Senhor, O Senhor é teu, só Deus é o Senhor, O Senhor é teu, só Deus é o Senhor, O Senhor é teu, só Deus é o Senhor, O Senhor é teu, só Deus é o Senhor, O Senhor é teu, só Deus é o Senhor, O Senhor é teu, só Deus é o Senhor,